E aí Caio, tu tem coragem de fazer uma tatuagem muito bizarra? É doido, é um perigo, mas tatuagem é coisa muito séria. Agora hoje no vídeo do chafudaria tem muita tatuagem bizarra, vocês tem que ver. Galera, hoje o vídeo do chafudaria vai sair um pouco mais tarde, se vacilar depois da meia-noite, ou seja, tecnicamente amanhã. Mas é porque eu tô indo nesse momento fazer a tatuagem, vocês vão ver. Então, quem quiser ir madrugar comigo aí, vai sair vídeo, isso é uma certeza, mas eu não sei a hora. O vídeo tá quase tudo pronto, mas falta agora fazer o principal, que é a tatuagem. Já tô aqui no centro da tatuagem, meu parceiro Bart já tá montando a tatuagem aí, a gente vai começar a arriscar a pele daqui a pouco. Acompanhe tudo aqui, será mais vivo. É amigo, agora não tem mais volta. Hein Bart, já tatuou uma tatuagem tão gay dessa? É o tatuagem que eu vou fazer na minha vida. Vai que eu tô com problema muito secar com uma, meu reto é isso mesmo. Não, vai não. Ei moçada, já fiz a marcação da tatuagem aqui, vou mostrar pra vocês. Vamos fazer um tatuagem aqui. Vai ser aqui, isso aqui não é Aids, eu já falei, é steppercops. Aids, eu já tô falando, não, eu já vou, por favor. Caio, qual é a sensação? Tá bacana. Pra falar. Não pode desistir mais. Estamos aqui Aqui é o estúdio sobre tatuagem Aqui é meu tatuador Aqui é a ropa do Beus Alvo E aí moçada Quem está acompanhando a tatuagem aqui pelo Snap Vai lá na minha última foto do Instagram E comenta a hashtag Papoca Ficando irado pra caralho E pra você que nunca fez tatuagem e é curioso Dói, dói muito Só que quanto mais você se concentrar Menos vai doer Tranquilo Galera, infelizmente eu acho que o vídeo não vou conseguir postar hoje Que ainda vai demorar um pouco aqui É melhor postar amanhã um pouco mais no horário mais acessível Juntou uma galera aqui na frente Agora vamos atender todo mundo Partiu São Paulo, partiu São Paulo Sozinho Mas o brother meu vai comer hoje E mais uma vez Quem que está atrasado pra voar? Ele mesmo Galera, saiu vídeo novo Não já fudaria Então papoca o like lá Enquanto eu estiver voando Vocês vão papocando o like Acabei de chegar em São Paulo Viajo chata pra caralho Mentira que veio Do nada decidiu que vinha e veio o bicho doido Foge da câmera, mas a câmera nunca faz da gente É uma perseguição esse negócio Minha vida é um sorrir e você está sendo filmado